Naquele lugar, ninguém se incomodava com pequenos absurdos. Mas tinha o absurdo dos absurdos. Eu sou cliente dessa operadora há cinco anos e vocês me tratam assim? Eu vou sair. O quê? Pagar multa? Que absurdo. É um absurdo não te tratar bem porque tem uma multa te prendendo. E respeito a você, a partir de agora a Oi acabou com a multa. Você fica porque gosta, não porque obrigado. Liberdade total só na Oi. Oi! Oi!